A primeira parcela do 13º salário ainda nem saiu Mas nas ruas de Poços já tem muitas pessoas pesquisando para onde vai esse dinheiro É fácil perceber o desejo em gastar no movimento dentro das lojas e fora delas Enquanto um sonham, outros já decidiram o destino do dinheiro extra Vou comprar um sofá, que eu estou necessitada Só um sofá e acabou o 13º? Não, e pagar o resto das contas, velho É comprar as coisas para o meu filho que vai vir agora em fevereiro, dia 28 de fevereiro E preparar o enxoval para 300 para os netinhos e o resto está bom E acabou? E não sobra mais nada Vou guardar, poupar agora, porque senão tem as contas para pagar no final de ano Mas antes de ir às compras, é melhor pensar bem o que fazer com esse dinheiro extra Dados do Banco Central revelam que um em cada três brasileiros Estão endividados com cartões de créditos, empréstimos e outros Se ela der uma saudada nas dívidas agora, renegociando essas dívidas Porque os bancos agora com essa queda de juros As pessoas podem trocar muito daquelas dívidas que estavam caras por dívidas mais baratas Então é uma hora que se ela tiver com o dinheiro em mãos Ela vai fazer um bom negócio, uma boa renegociação Mas quem está endividado não precisa ficar triste Pensando que não vai sobrar para gastar nas festas de final de ano, férias e presentes A economista dá algumas dicas para comemorar sem ter que gastar muito dinheiro As coisas podem ser divididas entre as famílias Então a ceia todo mundo colabora Os presentes podem ser presentes que façam aquilo bonito e cheguem no coração da pessoa Não precisa ser o presente mais caro E obviamente que férias também é muito merecida E tem lugares aí que estão ficando muito baratos E as pessoas podem ir ou se não aproveitar a nossa própria cidade Que já é um local de férias maravilhoso também